A Palavra de Deus é como um Espírito. Tiramos a cabeça e esquecemos o que vimos ali. Qualquer problema você tem na sua igreja. Qualquer problema você tem no celular. Não encontre o problema que você tem na sua igreja. A sorte. Ela. Olha. Quando Deus desceu, Deus nos chamou Eva, Eva. Não. Ele chamou a cabeça. Adão. Onde você está? Porque tudo depende da cabeça. Tudo sobe. E tudo cai. Por causa da cabeça. Por causa da liderança. Muito obrigado, Senhor. Na verdade, tinha vergonhado. É. Tenho certeza que o Senhor já não pode responder. Mas a razão por que lemos no Reciclo. Éxodo 32. E vamos ler de novo. Gente, lhe dizer. Presta atenção. O estado que está hoje no dia, na igreja, no corpo do Cristo, aqui no Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro. A responsabilidade. Para aqui. É nós. Nós. Nossos líderes. Somos responsáveis. Se tem bagunça. Pela bagunça. Se tem bagunça. Somos responsáveis. Pela bagunça. Quem está na igreja hoje em dia. É nós. O Senhor pode ler de novo. Presta atenção. Éxodo 32. Versículo 25. E vendo Moisés, que o povo estava despido. Olha só. Moisés viu o estado do povo. Despedido. Sem controle. Ai, o Senhor. A negra. Sem roupas. Bagunça. A culpa. É quem? Era quem? Arão. Porque a Bíblia diz. Porque Arão havia despido para vergonha entre seus inimigos. Porque Arão havia. A culpa era o líder. Foi por causa do líder. Que este estado. Aconteceu. Se temos uma criança animada. A culpa é quem? Os pais. E também vai começar a andar nas mesias. Uma criança. Na casa de outra pessoa. Você vai perguntar. Quem te criou? Falta educação. A Bíblia diz em 1 Timóteo. Capítulo 3. Versículo 15. Paulo estava dizendo. Se eu chego atrasado. Estou escrevendo. Para que você possa saber. Como deve se comportar. Na casa de Deus. O pastor está pegando. Pessoas entram. Saem. Conversam. Comemos. Construção na igreja. O pastor estava olhando. Comemos. Como. Tudo bom. Então você assiste um jogo. Amém. Amém. Sim. Você assiste um jogo. Corinto. Listo. E nós deixamos tudo isso acontecer. Sem falar nada. Um dia. Deus vai acordar de novo. O estado. A culpa. É nossa. Porque a criança. Vai se comportar. Da maneira. Que foi. Educado. De fazer. Ou. Foi. Deixado. De fazer. Então. Liberança. Liberança. O aspecto. De tomar. Uma posição. E fazer. Para. Crescer. Desenvolver. Não. No aspecto. Liberança. É. Muito importante. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. A partir de versículo 1. Deus. Estava. Bravo. Com o povo de Israel. Mas. Em vez. Amar. Do. Suar. Em vez. De. Amar. Do. Suar. Deus. Falou. Que. Vou. Tirar. Todo. Tipo. De. Do. Meio. De. Para. Deixar. Opera. Não sei se você já matou uma galila? Está com gato? 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 Não, não. Não, não. Ok, está com gato. Misericórdia. Quando vocês falam, mas eu continuo. Ajuda-me, Senhor. Estou muito obrigado a Deus que não vou entrar. Mas, galinha, cortando a cabeça, começar a confusão. É o mesmo efeito quando falta um livro. A pior coisa que pode acontecer com um povo, uma congregação, uma nação, é tirar a cabeça. Deixar o corpo sem liga. É por isso que Jesus falou. Golpe o pastor e as ovelhas serão espadas. Isaías capítulo 3. Deus falou que vou tirar todo tipo de vida. Vamos ler versículo 4. É muito triste. E o que Deus vai colocar no lugar para as filhas? O que está aqui? Meninos. Meninos. Há tempo de vida para nós. Darei-lhes meninos por príncipes. Darei meninos por príncipes. E o que mais? Caprichos infantis dominarão sobre eles. A maioria de nós aqui tem filhos. Alguém tem filho de... Ok. Você pode lembrar do seu filho de sete anos. Vamos deixar... Ou... Neto. Sete anos. Vamos deixar aquele menino ser no controle, na casa, na indústria. Você gostaria de fazer isso? Não. Não. O senhor tem... Neto de sete anos. Diz neto. Diz neto. Diz neto. Diz neto. Diz neto. O senhor não ama eles? Não. Então... Por que hoje eu estou falando mal deles? Não estou falando mal deles. Presta atenção. Não hoje eu estou falando mal. Então... Por que você não quer deixar eles no controle? Por que nós estamos preparados? Não estamos preparados... O senhor não tem fé. Por que tem fé que eu deixo? É isso mesmo. Mas nós, hoje em dia, estamos deixando pessoas não preparadas... E ainda pior, você que está aqui, você é um verdadeiro líder ou você é um menino no lugar da liberação? Hoje em dia, líder na igreja, é um menino... Chegando na igreja com o Fábio, no lugar de liderança, a maneira de agir, o seu comportamento, mesmo se o cabelo é branco, é como um menino. Menino, no carro, senhor, os bisavós, eles falam com o vovô, sentado, primeiro chega, a outra, vai, vai, cheguei aqui primeiro, lutando, brigando por causa da posição, e hoje temos pessoas que estão aqui, brigando por posição, não é comportamento de menino, Deus falou, vou te dar, meninos, é por isso que o versículo 12 de Isaías 3, é muito triste, olha a confusão de Deus, podemos ler? Quanto ao meu povo, os que o abrim são crianças, e mulheres dominam sobre eles. O meu povo, ó povo meu, os que te guiam, te enganam, e destroem o caminho das suas veredas. Misericórdia, isso quer dizer, se você olha, não vai tomar a decisão de se tornar um verdadeiro, e você está atrapalhando muito com as pessoas. Posso agradecer mais os meus colaboradores, vocês? Me perdoa, por favor, vocês me perdoem, 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 vocês me perdoem. Vamos lá, misericórdia, estou em frente, sou líder, misericórdia, e, se eu paro, o que vai acontecer? Não, 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 não. Não para, eu parei. O que vai acontecer? Tudo. Olha! Trânsito. Um líder, num ministério, que não quer crescer, está causando um trânsito na igreja, Congestionamento 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 Pergunte ao seu desejo O que é isso? Você está conversando o Congestionamento da sua igreja? Pergunte aí O que é isso? 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 Congestionamento 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 Aquela palavra Você está conversando Congestionamento Então vai para frente e para depois cinco passos Porque todo mundo está nos seguindo Ele parou mas e é problema Agora Agora Se ele não vai avançar O que vai? O que acontece na rua? Congestionamento Congestionamento só O que? Confusão mas tem outra coisa Pim Pim Todo mundo Parulho Barulho na igreja Então, às vezes, o barulho que nós temos trazido é por causa do líder que não quer crescer, causando congestionamento, atrapalhando o crescimento dos outros. Porque se ele não avança, como eu posso avançar? É por isso que Deus falou. Oh povo meu, aqueles que estão guiando vocês, misericórdia. Hoje vamos para Deus que este não seja o destino de mim. Eu estou atrapalhando o crescimento. E se não tem avanço, como podemos cumprir o grande mandamento? Mais uma vez, muito obrigado. Uma quátula. Então, como o líder pode crescer? A Bíblia diz em Provérbios 1, versículo 5. Provérbios 1, versículo 5. A Bíblia diz, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O sábio, o sábio, o sábio. Se somos sábios hoje, vamos prestar atenção no que Deus está falando. Sou nada. Carlinhos, o sábio, o sábio, o sábio, o sábio. Ser humano, o vaso muito fraco. Se Deus vai começar a fazer uma lista dos meus pecados, estaremos aqui até a semana que vem. Mas, apesar disso, Deus está falando através deste passo fraco. Com cada um de nós, a intenção de Ele mesmo. Então, ouça o que Deus está dizendo. O sábio, o sábio, o sábio, o sábio. O sábio crescerá em conhecimento. A Bíblia diz, em Jeremias 3, versículo 15. Eu vou te dar pastores Segundo o meu coração Que vão te apacentar Não com uma força feijona Que vão te apacentar Nem com Picaria Mas que vão te apacentar Com conhecimento E Entendimento Como a vida Pode crescer Crescer em conhecimento Então O líder Deve se tornar Um grande melhor Mas as vezes Não liga-se Quando foi A última vez Que você abriu um livro Que começou a ler E terminou Quando foi a última vez Que você escritou Um livro Escrito Por um homem de Deus Um É assim Que o crescimento Chega Nós temos aqui Este capítulo No livro Que gastou Nos livros De Jeremia O que vai acontecer Cada grande líder É um leitor A Bíblia diz Diz Lucas capítulo 4 Quando o livro De Isaías Foi entregue Na mão de Jesus Jesus abriu E Jesus Onde estava escrito Quer dizer Ele já leu E sabia Onde Estava A qualquer Ele estava buscando A propriedade Quando Satanás Veio Até Jesus Para derrotar Ele Jesus falou Ele tirou Para fora A espada Do Espírito Que é A Palavra de Deus Falava Jesus tirou A si E falou Está escrito Como você pode saber Que está escrito Se você não Leu Deus É Então A única Que não Leu Está Atrapalhando As pessoas Que estão Leu Toma A decisão De Leu Toma A decisão De Situar Para Leu Nós temos Grandes Leu Que vão Te ajudar A crescer Não saem Para comer Para almoçar Você vai gastar 20 30 Reais Almoçar Contra o livro Ele vai dar as suas Amém 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 Mas para encerrar Aqui Nesse livro Quero compartilhar Só Um Um Em Um 성 Obrigado.